Salve, salve meus queridos, sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo de Farm Simulator 22 Um vídeo muito pedido por todos, pessoal está cheio de dúvidas, é sobre as vacas Vamos instalar todos os corrais, vamos ver a diferença, porque tem muita diferença das vacas Vou mostrar tudo para vocês, a primeira coisa que você vai precisar é de dinheiro Eu vou fazer a aquisição de uma terra, bem aqui, para ficar mais fácil que enfrente a loja Tudo que eu for mostrar para vocês fica mais fácil de eu demonstrar Vou aqui em construção, já mostrei o modo construção para vocês, já mostrei todos os corrais para vocês E hoje vocês vão saber a diferença de um para o outro Esse aqui é o primeiro corral, cabe 15 vacas apenas, esse aqui cabe 45 vacas Vamos instalar ele aqui, esse outro aqui já é maiorzão, 80 vacas E esse aqui é diferentão, porque ele tem um robô automático aqui de alimentação Que vocês também vão saber como que funciona, tá? Primeira coisa galera, você precisa decidir qual vaca você vai trabalhar Mas por que Kog? Tem diferença? Sim, tem diferença Eu até vou instalar aqui, para vocês verem a diferença de verdade Eu vou aqui em construção, vou até instalar outro Outro, desse aqui, outro corralzinho desse aqui Deixa eu ver se eu posso instalar mais por perto aqui Posso, deixa eu rodopiar ele para o lado de cá Uhum, e vou colocar ele aqui, pronto Num desse eu vou colocar o gado leiteiro E no outro eu vou colocar o gado de corte, tá? Lembrando que olha que legal, acompanha a movimentação do solo a cerquinha Então primeira coisa que nós devemos fazer Kog Deixar o like e se inscrever no canal Depois você pode comprar vacas Galera Vocês sabem comprar vacas sem ser por aqui? Eu vou explicar como é que compra sem ser por aqui, tá? Porque por aqui tem a taxa de entrega Então se eu for comprar aqui 15 vacas Vou pagar 1.500 de taxa A hora que essas vacas engordarem e eu for vender Vou pagar a taxa para vender Vou pagar a taxa para comprar as novas vacas E assim, a longo prazo Compensa, né? Com que você, se você for mexer principalmente com gado De corte Compensa você vir aqui e fazer a aquisição do Silver Star, tá? E aí você pode transportar até 12 vacas Ele custa 80 mil Então aí umas, sei lá 10 vezes que você vai transportar Um pouquinho não mais, né? Um cunhado de vez aí Para dar os 80 mil Mas aí compensa você comprar ele Se você estiver pensando em trabalhar com gado de corte, tá bom? Então você pega ele Engata em um caminhão Certo? Engata em um caminhão E vai até o comerciante de animais Do mapa que você está jogando Nesse mapa aqui O comerciante de animais Fica nesse ponto aqui, ó Comerciante de animais É só chegar aqui, ó Com a carreta aqui Abrir o menu E você vai poder comprar vaca aqui Sem pagar a taxa, certo? Deixa eu voltar aqui para o meu ponto Eu já vou explicar a diferença E vou mostrar na prática, né? Eu vou alimentar os gados aqui Para vocês verem a diferença de valor E de leite de um gado E de um gado para o outro Prontinho Sumi da tela Para ficar mais fácil de vocês Observarem tudo, né? Então aqui, galera Eu vou fazer a aquisição aqui De gado leiteiro, tá? Essas duas primeiras raças São gados leiteiros Eu vou fazer a aquisição aqui Que, ó Detalhe Temos aqui Filhote Que é bem mais barato, né? 200 apenas Temos aqui Uma já criada, né? Logo começa a dar leite E temos uma aqui Que já está com 18 meses E já dando leite, tá? Eu vou pegar aqui A mais cara Daí vai de acordo Com o dinheiro que você tem Na sua fazenda Tem pouco dinheiro Compensa você começar pequeno Começar com mais vacas, né? Porém com preço menor Vou pegar aqui Aqui não vai caber a holandesa, né? Então eu peguei essa aqui Que é a leiteira Certo? E aqui Eu vou pôr aqui, ó 15 vacas de engorda, tá? Eu vou pôr aqui Eu vou pôr da mesma idade Pra gente ter uma ideia, né? De diferença Prontinho Fiz a aquisição E agora, galera Eu vou alimentar as vacas Kong O que que alimenta as vacas? Você pode colocar pras vacas Deixa eu mostrar aqui pra vocês Que é mais fácil Olha só Temos os dois pastos aqui, né? Você pode colocar Feno Capim E ração mista total Certo? Quanto No caso Quanto mais Eu ia falar quanto mais Melhor, mas não O capim tem uma eficácia de 40% O feno 80% E a ração mista total Eficácia de 100% O que significa isso Kong Com a ração mista total A vaca vai dar mais leite Do que se ela estivesse Comendo feno E o feno também Dá mais leite Dá o dobro de leite Do que ela estivesse comendo Só capim Então o que que você faz Se o seu planejamento Começou com pouco dinheiro Faz aquisição da vaca aqui Mais barata Sabe? Que acabou Recém nascido Acabou de nascer Que aí você pode alimentar ela Com capim Enquanto você vai produzindo Feno na sua fazenda Quando essa vaca Começar a dar leite Aí você chora Feno O que você tiver de melhor Na sua fazenda Ração mista total Silagem Feno Você está entendendo? Então o capim é bom Para você dar Quando a vaca está crescendo E uma coisa que eu gosto De fazer muito É o que? Quando as vacas Começam a gerar os bezerros Aí você abre aqui Vê qual vaca Que está com Aí vai estar aqui Qual vaca Que está com Ó Vai ter Está vendo aqui Você vê qual vaca Que está Com Menos idade Acabou de nascer E separa ela Para outro curral Aí nessas vacas Que estão dando leite Eu dou A ração mista total E as que estão crescendo Eu dou capim Porque elas não estão Produzindo leite Certo? Agora aqui é o seguinte Esse curral específico Você tem que colocar Água E comida Mas você não precisa Por exemplo Jogar palha Para as vacas Certo? Vamos fazer isso? A primeira coisa Que nós vamos precisar É de um local Para pegar água Tá? Então se você vier em Estruturas Containers Aqui no final Nós temos Torre d'água Pode instalar Torre d'água Aqui por perto Onde achar melhor Para você Prontinho Instalamos aqui Agora a gente Precisa pegar Essa água Para colocar Para o gado Nesse caso Você vem aqui Ferramentas Animais E aí nós temos Aqui algumas opções Essas aqui São as duas Principais Já que esse aqui É grandão Já é para produtores De leite Bem grande Esse aqui Só transporta Água Esse Aquatrans Baratinho Só transporta Água Já esse daqui Transporta Leite Tá? Ele transporta Tanto água Quanto leite Eu vou pegar Esse aqui Então para usar Como demonstração Então se você For trabalhar Com gado De corte Você não precisa Comprar esse aqui Que transporta leite Porque você não Precisa Transportar leite Então gado de corte Não produz leite? Exatamente O gado de corte Galera Não produz leite Vamos ali Vou fazer o teste Certinho Para vocês Verem Primeira coisa Chega aqui Do lado Kong Não está enchendo Você desce do trator Volta E aperta Para encher É um bug Que a Giants Vai estar corrigindo Em breve Já encheu aqui 100% O que eu vou fazer? Levo até Até o ponto De colocar água Eu tenho que deixar Meio que a traseira Virada Olha lá Deixou a traseira Aperta para descarregar A água Já está enchendo Eu já coloquei Água no pasto De lá Pode ver aqui Já está com 6 mil litros O pasto de lá E o daqui Está enchendo 3 mil litros Ele vai atualizando Automaticamente 5 mil litros E já vai encher Prontinho Já encheu Certo? Já colocamos água E agora é a hora De colocar O alimento Para as vacas Tá? Estou chegando aqui Galera Com a ração mista Olha só Cheguei com a ração mista Aqui Galera As vacas Não estão Não estão podendo Colocar aqui Para as vacas Não sei por qual motivo Né? Silagem Tá? Então tem que ser O que está pedindo aqui Olha só Aqui é o que? Ração mista Feno Ou capim Tá? Então estou colocando aqui Uma ração mista Para as vacas E vou colocar também Para as vacas leiteiras Prontinho Coloquei água E ração Né? Água e comida Para ambas as vacas E aqui Nós podemos ver Ó O valor dessa aqui Está um pouquinho Abaixo de mil E essa abaixo de quinhentos Porque essa aqui É leiteira Tá? Enquanto isso Vamos ver aqui O próximo curral As diferenças Né? O que que tem nele aqui Vamos abrir aqui? Vamos abrir aqui primeiro Aqui onde que a gente Coloca a comida Vamos soltar as vacas Aqui, ó Do lado de cá Que você solta As vacas Vou colocar Qualquer vaca Aqui agora Né? Sem problemas Aqui Só para a gente ver Deixa eu comprar Deixa eu comprar Umas vaquinhas Aqui Ok Podemos ver Que elas estão aqui Aqui pede Olha só Palha Tá? Palha E Ração mista Feno Capim Aí é tudo normal Então vamos fazer o seguinte Vamos colocar comida Aqui para elas também Cog mais e água Já vou explicar Da água para vocês Já estou chegando Aqui com a comida E vou mostrar Também para vocês Os implementos Aqui para você Trabalhar Com currais Desse tipo Ração mista Total Estou colocando A comida aqui Enquanto coloca Deixa eu mostrar Para vocês Como você já vai Estar com curral Melhor Aí você já pode Pensar aqui Na categoria De veículos Nós temos aqui Animais Nós temos esses Mixers Ambos Servem para você Produzir A ração mista Total Que é composta Por silagem Feno Palha E também Esse produto Aqui ó Que é o Winking pallets Esse aditivo De silagem Você precisa Usar ele Obrigatoriamente Para poder fazer Silagem Certo? Aí você pode Usar uma daquelas Máquinas Ou se você quiser Economizar dinheiro Você pode usar Aqui também Na categoria De ferramentas Animais Nós temos Esses aqui Esses mixers Aqui Cada um O que muda Que é a capacidade Aqui dentro Você joga Palha Feno E silagem A regra é 40% De feno 40% De silagem 20% De palha E claro O aditivo Que eu já mostrei Para vocês A próxima coisa Que nós vamos fazer É jogar palha Para as vacas Nós vamos usar Esse implemento Para jogar palha Estou indo Aqui buscar O implemento Ele já está Aqui na loja E você pode Comprar Caso você ainda Não esteja Produzindo As suas palhas Eu recomendo Que você produza Na colheita Do trigo Esse implemento Aqui por exemplo Você consegue Abrir ele Vamos ver se a gente Consegue pegar o fardo Aqui eu vou pegar Um fardo Redondo Um já é suficiente Vamos ver se eu consigo Pegar ele Com o implemento Não sei se vai dar não O certo é usar Um carregador frontal Uma maquininha Alguma coisa Não vou conseguir não Deixa eu ver se eu empurro Com a caminhonete Tudo isso Para economizar Aqui não ter que comprar Um carregador frontal Mas eu vou mostrar Para vocês Como é que vocês pegam O fardo Eu acho que não vale a pena Economizar não Vamos lá Há várias maneiras Pode ser com Pás carregadeiras Carregadores frontais Pode ser com Manipuladores telescópios Carregadores compactos Essas são as opções E claro Também você pode usar Um trator Com frontal Que é o meu caso Ali Meu trator Foi instalado Um frontal Da Hauer Agora vamos ver Aqui ó Carregadores frontais Vamos pegar um desse Aqui da Hauer Vamos pegar esse aqui Com mais cavalaria Que o trator é potente E aqui Ó Você aperta aqui Combinações Você vai localizar Aqui um punhado De tipo de De garfo E etc Temos concha Temos esse aqui Que serve para pegar o fardo Esse aqui também Serve para pegar fardo Esse também Esse outro Qual mais? Esses aqui Já é de bag Então eu vou usar Esse daqui Vamos pegar esse aqui Para a gente ver Gosto de usar esse modelo Então o que eu vou fazer? Vou até fechar A tampa aqui atrás Fechei Vou deixar ele aqui Vou pegar o meu frontal Manobrar o trator Né? Engatei Prontinho Agora eu engato Essa frente aqui Opa Aí agora sim Engatei Isso aqui mexe Ó Consigo abrir Para pegar o fardo Vamos manobrar aqui Vamos Abraçar o fardo Com esse sistema Que eu gostei bastante Disse aqui Isso aqui é novo Olha só Olha só Abraço ele aqui Aperto ele Ergo Aí ó Fica fácil De manusear o fardo No caso aqui De fardos redondos Né? Prontinho Agora é só abrir Prontinho O que eu vou fazer agora? Agora eu engato Na traseira do trator Novamente Eu vou deixar aqui Só para não atrapalhar Tá? Vou deixar aqui Só para não me atrapalhar No tutorial Então por enquanto Nós temos apenas Esse espalhador Né? No farm 19 Nós tinha outros modelos Eu preferi o outro modelo Do farm Do farm 19 Que dá para você jogar Fardos quadrados Mas pode ficar tranquilo Que vai dar um jeito De trazer em modes Tá? Para vocês Vamos ver aqui Como é que a gente joga Essa palha agora Acho que eu tenho que passar Pelo outro lado Né? Deixa eu ver aqui Se vai dar assim É assim já aparece Ó Palha Tô jogando Para o lado de lá Mas tá dando certo Tá? Vamos ver aqui Ó Celeiro de vacas No caso aqui A palha Ó 2 mil litros Tá aparecendo aqui já 3 mil litros E assim Por diante Tá? Então você joga a palha Aí dá para jogar Mais um fardo Dá para jogar Uns 4 fardo De palha Tem bastante vacas Aqui 8 mil litros Aqui de alimentos Que eu já coloquei Kong Mas e a água Cadê a água Galera Esse pasto aqui Ó É automático A água vem por aqui Pela bomba Né? E já chega aqui Para as vacas Ó Então você não precisa Ficar se preocupando Em colocar água Toda vez Todo dia Para as vacas Ainda mais aqui Que é bastante vacas Esse pasto Esse pasto É só para vocês É só para vocês Ó Assiste o vídeo Até o final Porque no final Tem os resultados Das vacas Tá? Vocês precisam ver Os resultados Depois a gente vai pegar O adubo aqui também Olha só Esse aqui Galera Esse aqui A água É automática Né? Parece o outro Parece Dá para abrir Várias portas Aqui Dá para colocar Umas vacas Aqui Deixa eu colocar Mais umas vacas Esse aqui Tem capacidade Bem maior Né? Coloquei Algumas vaquinhas Aqui E eu vou mostrar Para vocês Como é que faz A alimentação Ó Dá para abrir aqui Tem várias coisas Que legal Certo? As vaquinhas Aqui no pasto Aqui você pode Alimentar elas Diretamente Né? Normalmente Normal Mas Como aqui Vai bastante Gado Quanto gado Vai aqui mesmo? Para você não ficar Todo dia Alimentando Olha só Aqui já vai 80 vacas Como vai bastante O que você faz? Você coloca Aqui As coisas Aqui E esse robozinho Vai alimentar Para vocês Lá Vamos ver Como é que funciona Peguei uma carreta E um trator Bem maiores Aqui para facilitar A demonstração Para vocês E para a gente Ver a capacidade Também Então galera A primeira coisa Que você vai colocar Não nessa ordem Mas silagem Feno E palha Como se você fosse Fazer mesmo Uma mistura Só que você não vai precisar Mais do maquinário De ração mista Vamos colocar Vamos colocar a silagem Aqui Olha só Vai ficar aqui Que depois o robô Vai pegar Essa silagem Vai fazer a ração Mista Na hora E já vai alimentar As vacas Muito, muito legal Então vamos colocar Aqui bastante silagem Então vejamos Você colocou Silagem Olha aqui 115 mil 49 mil litros Aproximadamente 50 mil litros De feno E 50 mil litros De palha Certo Mas as vacas Ainda estão com fome No caso Esse aqui Está tudo zerado É porque Está faltando Aqui Palets O suplemento Mineral Então o palet Possui 1050 litros Você pode carregar Na carreta Igual estou recarregando Os sacos Vão passando Para dentro Da carreta Ou você pode Simplesmente Pegar o O palet E carregar Aqui na frente Na forquilha De palet Aqui do trator Aí você escolhe Qual que é melhor Para você Então é hora Da gente ver A mágica Olha só Chegou aqui Descarrega O suplemento Olha o trem Passando lá no fundo Coisa linda Enquanto descarrega Ali vamos ficar de olho Que já já A máquina vai ligar Coloquei só um pouquinho Eu vou sair da frente Aqui Deixa esse caminho Livre Olha só Deixa dessa porta Para cá Você deixa esse caminho Livre Para a máquina Poder vir Nós vamos fazer o teste Vamos enfiar na frente Dela Vamos adiantar o tempo Para ela detectar Que as vacas Estão com fome E que temos Agora aqui Feno Silagem Palha E suplemento Mineral Isso é o que a gente Precisa Essa palha Que está aqui Não equivale Aquela palha Que você joga Lá dentro Você ainda tem que jogar Aquela palha Manualmente Lá dentro Agora vamos aguardar A hora que ele decidir Já fechou aqui Fechou a porta Para ninguém Entrar aqui Para não ter Nenhum Nenhum risco De dar algum problema Agora ele está Vamos pelo lado De dentro Para ver Acho que vai ficar melhor Não piorou Está pegando Silagem Cadê? Não consigo ver Está pegando Silagem Ele vem Pega a silagem Vem Pega o feno Pega a palha Vamos acompanhar Aqui para ver Olha só Merece teu like Que videozão longo Esse do Kong Esse Nano 6 Pegou um pouco De palha Vai pular Olha lá Colocou Show Galera Dá para fazer o mode De fazer isso manual Você vai Você mesmo controla Dá para fazer o mode Assim Dá para a gente Fazer o mode Isso aqui Manual Vamos ver o que ele Vai pegar agora O feno Desceu Pegou Puxou para lá Então galera Isso aqui é muito bom Principalmente no multiplayer Você deixa os animais Sempre alimentados Porque assim que Diminui a comida lá Esse sistema Que vem E começa Olha aí Abriu já aqui O robôzinho O robôzinho Saindo aí Com a comida Vamos olhar aqui dentro Você enfiar na frente dele Repara Aí você sai E ele vem Vamos ver Manobrando E tem câmeras aqui Os sensores Sei lá o que é isso Tá indo Tá andando Aqui esse trem Deixa eu ver se fechar O portão O que acontece Ah esse aqui Esse aqui não fecha Ah Sem vergonha Ué Não lembro de ter aberto Esse aqui Ou eu acho Não lembro Queria fechar Na frente dele Se eu parar O que acontece Ele para também Se deixar um trator Alguma coisa Vai ficar atrapalhando ele Então deixa sempre Essa área aqui Aberta Tá Olha que legal Vou até tirar um print Aqui Pronto Cadê? Que hora que vai sortar Comido? Acho que é agora Ele vem de lá para cá Soltando comida Eu acho Não sei Vamos ver Eu vi uma vez Só esse sem vergonha Olha lá Começou Virou E tá soltando comida Tirei mais um print Aqui né Tá aí galera Então ele tá alimentando Vai jogando a comida ali E é isso Agora você deixa aqui As vacas vão ficar Sempre alimentadas O sistema de água Já é automático Você só joga palha E cuida Tá? Vou avançar o tempo aqui Para mostrar os detalhes Para vocês Avancei dois dias Aqui para a gente ver Vamos ver aqui Como é que tá Esse é o celeiro Com robô Né? A comida aqui Ração mista total Vai estar sempre em alta Aqui É o nosso cercado Deixa eu ver Se esse aqui é o cercado de teste Não Esse aqui vocês ignoram Esse aqui é o nosso teste Tá? Aqui onde nós colocamos Água e ração mista total As vacas aqui Produziram Quase 4 mil litros De leite Tá bom? A idade delas 20 meses 20% aí A reprodução Logo assim Começa a reproduzir E aqui galera Olha só A vaca Angus Hum Ela tinha chegado aqui Galera Nossa Eu fiz caca Ela havia chegado aqui A mais de 3 mil dólares Tá? Só que aí faltou comida Hum Eu deixei faltar comida Tá? Ela não produz leite Mas o valor dela É muito bom Ela valoriza rápido Porém ela gasta Muita comida Tá? Ela valoriza muito rápido E eu acabei deixando Ela sem comida Né? O certo era colocar ela aqui Nesse pasto aqui Que aí vai estar sempre comida Pra elas E elas vão valorizar Demais Tá? Então Eu bobei Porque eu deixei Sem comida Tá? Mas vocês me desculpam Mas ela valoriza demais E não produz leite Tá? Esse aqui é o principal Que vocês precisam saber Agora eu vou tirar Outra dúvida Kong Cadê o lugar De pegar o estrume Da vaca? Galera Primeira coisa Aqui é onde você pega O adubo Certo? Só que se você O adubo É o adubo líquido Você usa aqui Esses tanques Aqui pra pegar E trabalhar Vem aqui Tanques de adubo Você vai usar Esses tanques aqui Pra pegar os adubos Tá? Eles são Um excelente Fertilizante natural Né? Esses aqui São os espalhadores Esses aqui Vocês trabalham Com adubo Se você quer Um vídeo Específico Mostrando como é Que faz tudo isso Comenta aí embaixo Que eu faço Um vídeo Só falando de adubo E de biofertilizante Mas também Temos aqui Os espalhadores De estrumes Né? Que é o que? O adubo sólido Né? É o esterco Que é a mesma coisa Só que Kong Onde que eu pego O esterco aqui? Não tem Galera Você tem que instalar Primeiro Pra gerar esterco Você tem que poupar Se você não poupar Não gera esterco Só gera adubo Mas se você colocar palha Aí gera esterco Né? Gera o O fertilizante sólido Ali no caso Que é o estrume Para isso Você tem que vir No modo construção Você tem que vir aqui Ó Deixa eu ver Containers Extensão de silo Tá? Esse aqui É uma extensão De tanque Pra fertilizante líquidos Né? Temos a torre de água Aqui maior E esse aqui Galera É a pilha de estrume Extensão É esse aqui Que você tem que colocar Aqui perto Tá? Você tem que colocar Aqui por perto Do curral Onde você quer Obter palha Né? Nesse caso aqui Deixa eu ver se eu posso Pôr ele aqui Ó O certo Seria pôr ele Por aqui Tá vendo? Por aqui Por aqui Só colei de comigo Que eu tô ali Então ó Deixa eu ver Um ponto aqui É que eu pus tudo Muito pertinho Do outro Tá? Mas basicamente Você tem que pôr aqui Ó Aí ó Você coloca por perto E é aqui Que vai gerar O estrume Certo? É aqui Pra onde que vai O estrume Deixa eu ver aqui É igual aos currais Anteriores do Farm Simulator 19 Né? Só que do 19 Já vinha Essa parte junto A diferença é que Aqui Ela é Separada Tá? Aí ó Tem 0 litros De estrume Então Para finalizar Vamos né Recapitular tudo aqui Eu recomendo Que você trabalhe Então Por exemplo Você vai trabalhar Vai investir dinheiro Use esse aqui Por exemplo Pra trabalhar com gado De corte Tá? Vai valorizar demais Você vai ganhar um dinheirão A longo prazo Né? É um trabalho árduo Que tem que ser feito Você não precisa abastecer Com água Né? Esses aqui Você tem que alimentar Manualmente Certo? Aí serve pra ambas as vacas Aqui também serve Pro gado leiteiro Sem problemas né? E é isso Cada um tem seus custos E benefícios Você tem que ver Qual que você gosta De mexer mais Se é com gado de leite Se é com o gado Ali no caso De corte Né? Infelizmente Não temos o macho e fêmea Mas o sistema Tá funcionando E tá bem legal Olha só Aqui onde que você vai Mais uma vez Põe água Só esse pasto Põe água Os outros não colocam água Aqui onde que você Pega o leite Essa vaca aqui Produziu 3.700 litros de leite Essas vacas Pega o leite Como é que eu vendo O leite Vem aqui nessa tabela Preços Localiza O leite Vamos ver Cadê o leite Aqui Cadê o leite Caramba Cadê o leite Leite Tá aqui o leite Né? Ó nós temos Aqui já mostra o tanto Que a gente tem 3.700 e pouco 3.700 e pouco E aqui vem aonde Que tá pagando mais Você vende Ou leva pra uma Das fábricas Como a padaria Por exemplo O etc Onde trabalham Com leite Pessoal Esse foi o vídeo Explicando tudo 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 De vacas Se ficou alguma dúvida Comenta aí Eu espero que vocês tenham entendido tudo Cadê eu? Cadê eu? Cadê eu? Cadê eu? Tô aqui Ó eu aqui Oi Espero que vocês tenham gostado Eu vejo vocês na próxima Um grande abraço Valeu Falou E Fui E 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